Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha Paraíba! Paraibanas, paraibanos, sejam todos bem-vindos ao programa Cantos e Contos. 21 anos no ar. Eu sou o Kleber Oliveira, começa agora o melhor da sua televisão brasileira. A partir de agora eu quero fazer aquele convite de todo domingo, tiver gente dormindo em casa, acorda, tá na cozinha, chama, tá no quintal, tá no terreiro. A minha convidada deste domingo é minha conterrânea, é da minha campina grande, terra do maior São João do mundo, com 30 anos de carreira. Senhoras e senhores, a Paraíba abraça e o Cantos e Contos faz cantar com vocês. Verônica Rios! Senhora! Discutir o cangaço com liberdade Descobrir o cangaço com liberdade Descobrir a beleza da violência Descobrir nos cabelos inocência Descobrir na cidade da natureza Descobrir a beleza dessa mulher Descobrir o que der boniteza Descobrir na beleza da beleza do homem que vier Quando vier Errou, errou, errou Errou, errou Errou, errou Errou, errou Errou, errou Na plumão leve das rações que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo Errou, errou, errou Nossas roupas no baral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Vai Ei, vamos pra nós Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir Aparca na tua casa Te dar um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo É pra matar meu desejo Tô assim porque eu não lhe vejo Ai, que saudade sem fim Eu já escuto os teus sinais 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 Que tal que eu sinto de um bem Que toda me faz tudo jantar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um bom amor Que acabe o meu sofrer Deixa eu andar pra mim Com meus ritos assim Que alegre o meu viver Se é um bala e escondeiro Se é um bala e só da saponeiro Se é um bala e escondeiro 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 E quem gostou faz barulho Obrigada Eita que a Paraíba inteira Nesse momento vibra, canta junto Nessa manhã de domingo Já começa a ser o domingo assim, hein? Com muito forró, muita cultura Verônica Rios No nosso Cantos e Contos de hoje O programa está só começando, hein? Já agradecendo a você o carinho da audiência Obrigado por estar conosco Todos os domingos Muito obrigado por nos permitir, né? Entrar na sua casa Abrir as portas da sua casa Sintonizar aqui a TV Correio Record Pra curtir o nosso Cantos e Contos Com muito forró Hoje recebendo aqui a Verônica Rios Mas antes, nesse programa aqui hoje Programa do dia 16 de junho de 2024 Quero fazer um registro aqui Parabenizando Aniversariante querida Desse dia 16 de junho Quem está aniversariando hoje É a nossa amiga e empresária Lúcia Caetano Dona Lúcia Caetano Leia-se Óticas Diniz É a esposa do nosso amigo Você confere aí, olha Sorrisão Feliz da vida Seu Diniz Leve o nosso abraço Seu Diniz Gustavo Os amigos todos A nossa querida Dona Lúcia Caetano Que celebra mais um ano de vida Desejando Esse é o desejo da família Cantos e Contos E TV Correio Muita saúde Paz Amor Vida longa Felicidades Felicidades é o que a gente deseja Deus abençoe Dona Lúcia Caetano Parabéns Feliz aniversário E um beijo No coração Então olha Já coloca aqui Por favor na tela Telefone pra contato Da Verônica Rios Telefone pra contratar Esse showzaço É o DDD 83 Telefone 9 9975 2818 17 17 né 99975 2817 Isso Verônica Rios Instagram Arroba Verônica Rios Com Y Oficial Isso aí Verônica Rios Com Y Oficial Tá Tá aí A foto com a banda Completa aí Gente Vai lá Maravilha Vai lá Segue também Lá dá pra conhecer um pouco Do trabalho da Verônica Rios Tem como entrar em contato Por lá Também Maravilha Bom Vamos fazer mais música Pra essa galera aqui Mas antes Rani aqui comigo Deixa eu só dar um recadinho Lembrar a galera Da Gravatas e Companhia Gente A Gravatas e Companhia É quem mais entende De moda masculina Aqui na Granha de João Pessoa Trabalha com as melhores Marcas do mercado E tem as melhores Condições de pagamento Dividindo tudo Em até 12 vezes Em todos os cartões Faça agora mesmo Uma visita Ou entre em contato WhatsApp Ou Instagram Gravatas e Companhia Inclusive Quem me veste aqui Gravatas e Companhia Essa Eu assino embaixo Lojão da Econômica Um abraço especial Meu amigo Everildo Alves Dona Fati Banhana A Camille Gilberto Toda a galera lá Do Lojão da Econômica São sete lojas Tem duas em Santa Rita Tem em Bahia Tem no Rangel Gás E o Valentina E Mangabeira E aproveitar Abraçar A família Casa dos Troféus Medalhas e estruturas Minha amiga Elisângela Aguiar E toda a família Meu amigo Raimundo Sampaio Da Casa da Madeira Material de Construção Raimundo e Dona Fátima Meu patrão Alexandre Ribeiro Homem da Ébano Distribuidora E toda a equipe Do Ingemo São Paulo E Cachaça São Paulo Minha amiga Ana Cristina Do Bar da Buxada E abraçar ainda Os meus amigos Tadeu e Júnior Da Pix Bete Que também assinam O programa Cantos e Contos Obrigado Pelo carinho De todos vocês Parceiros e amigos Do programa Cantos e Contos Mas Agora Anderson Vamos fazer forró Pra galera que tá em casa Porque Eu vou chamar ele Porque eles estão Cafézinho deles fria Tá Verônica É o meu poeta O poeta Pedro Fernandes Já está pronto Com o seu café E poesia Bom dia poeta Bom dia Cléber Oliveira Vamos de café com poesia Das quatro festas do ano A que me deixa feliz É a festança junina Como o sertanejo diz Pra dançar Basta uma dona Usa a bomba Uma sanfona E a música De seu Luiz Os santos do mês de junho Recebem a louvação Dessa gente sertaneja Com carinho e devoção Dia 13 É Santo Antônio Patrono do matrimônio 23 É de São João Quando chega Quando chega o São João Vira o menino de novo Admirando os balões Que tem a forma de ovo Quando acesos vão subindo Suas cores refletindo O olhar do nosso povo As fogueiras do passado E um calor diferente Catalizavam o afeto Da visibilância da gente Até um desconhecido Era por nós recebido Como se fosse um parede O mês de junho chegou Trouxe com ele os festejos Fogos, comida, quentão Adivinhações, desejos Na mesa muita fartura Trago no peito a gravura Os costumes certa mesmo O foguetão da lembrança Busca o céu do meu passado Com seu rastro iluminado Desperta em mim a criança Quando sonho A esperança Mistura a realidade Nas brasas da mocidade E no calor da paixão Mas depois da explosão Fica o cheiro de saudade É com você, Kleber Oliveira Obrigado, poeta Pedro Fernandes Volta próximo domingo Com mais um quadro Café com poesia Maravilha Ótima semana, poeta Pedro Fernandes Fernando Guerril O palco é todo seu Vamos fazer forró pra essa galera Vamos forrosar Desse jeitinho assim, ó Opa! Uh! Uh! O forró daqui é melhor que o seu O salponeiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a palma Nem animar Nem cochila Nem cochila Chega pra fila pra dançar Na entrada está escrito É proibido cochila É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar A poeira sobe sua testa A gente vê o sol raiar O salponeiro batece Mas não pode reclamar Que está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele leu na entrada É proibido cochilar 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 Boa senhora, boa senhora Senhora, senhora Bom rosão, arrasa pé, achote Isso é Verônica Rios Puxa aí, meu safoneiro Puxa, puxa, as caminhoneiras O manhã, o fórum, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Mas o manhã, o fórum, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Mas o manhã, o fórum, pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Às seis da noite, o fórum, chá de pé Se for dentro, o gás, o pão, se você vai jogar mulher Dentro do café, o caldo, o pão, se eu não baca E meia, essas coisas são de China, o chá É xililic, 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 xililic Xililic da poeira, leva aqui É xililic, xililic, xililic Se a gente quer um ripi com caba, nos abomba dá É xililic, xililic, xililic Xililic da poeira, leva aqui É xililic, xililic, xililic Se a gente quer um ripi com caba, nos abomba dá Eita, porração! É xililic, xililic, xililic É xililic, xililic, xililic Se a gente quer um ripi com caba, nos abomba dá É xililic, xililic, xililic Xililic da poeira, leva aqui É xililic, xililic, xililic Se a gente quer um ripi com caba, nos abomba dá É xililic, xililic Isso é Verônica Rios! Que energia mulher! Que energia é essa? É o forró né Cleber? É o programa né Cleber? Nesse mês juninho, mês de junho A atmosfera é diferente né? É só forró minha gente Antes de fazer a entrega do troféu Programa Cantos e Contos Aqui a Verônica Rios Agradecer claro a ela e toda essa turma Por estar conosco hoje aqui Deixa eu só fazer um registro aqui Que meu amigo Otávio Iveson Nosso cabuzelão lembrou bem Vem aí a 40ª quadrilha do Copo Fino Nesse mês de junho O bar e restaurante Copo Fino Completa 42 anos Atendendo a população de Serra Branca E de cidades circunvizinhas Sob o comando do nosso amigo Neném Que apoia e incentiva a cultura popular O Copo Fino vai realizar Sua 40ª quadrilha Na próxima sexta-feira Dia 21 de junho O evento prestigia grupos locais A exemplo de Patrocínio e Bastinho E bandas da região Como Forró Quente e Jota Show Que tá aqui conosco Aqui no palco Que fizeram a animação dos sorrozeiros do Cariri Nos últimos dois anos Então parabéns meu amigo Neném Receba aqui o nosso abraço E o nosso carinho Em breve volta a Serra Branca E vou lá matar saudade do Copo Fino Que maravilha Bom, deixa eu chamar aqui Pra fazer a entrega a Verônica Rios e Banda O troféu Cantos e Contos Quero convidar o nosso amigo Zé Carlos Cury Empresário do Amazonas O homem tá aqui com a gente E vai fazer a entrega do troféu A Cisão Troféu Cantos e Contos Obrigado A nossa querida Verônica Rios E sua trupe Podemos dizer assim No programa de hoje Irmão, obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado por ter vindo Sempre nos prestigiar Obrigadão Leve nosso abraço Nosso carinho Obrigado Verônica, Adriana, Dilcinho, Jota Meninos todos Obrigadão Vocês vão ficar com Verônica Rios Até o finalzinho do programa Aqui eu me despeço Obrigado a todos Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência A minha querida e amada Paraíba Alô Campina Grande Tô chegando Daqui a pouquinho Estamos aí no palco Do maior São João do mundo Todos Tenham uma semana de muita paz, saúde e bênçãos No próximo domingo estarei de volta Se assim, claro, o nosso bom Deus nos permitir Beijo carinhoso Um abraço fraterno a todos Fiquem com ela Verônica Rios Vamos, senhora Valeu, gente Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele malambo de cor Que lá no céu vai subir Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Vê como ele está lindo Olha praquele malambo de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desse o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balos no ar Veja-te baiano no salão E no terreiro E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu Olha pro céu Olha pro céu O céu estava assim em festa Pois era noite de São João E no terreiro E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Ele se fortaleceu meu coração E no terreiro o seu olhar E no terreiro o seu olhar E no terreiro o seu olhar No lume da fogueira, numa noite de forró Beijão, chão e pó Te amo como estrela, no azul de uma rebó Que paixão, acesa como a luz de sol No lume da fogueira, numa noite de forró Beijão, chão e pó Te amo como estrela, no azul de uma rebó Que paixão, acesa como a luz de sol Te amo como estrela, na noite inteira Amor, batendo no meu coração Te amo como estrela, no azul de uma rebó Amor, que vai ao céu e o balão Voa meu balão, pensando antes desse luar Hoje em São João, nossa alegria é ver você voar Chega meu povo, que forró já começou Sei que é meu povo, que forró já começou Sei que é meu povo, que forró já começou Chega meu pó, que forró já começou No lume da fogueira, numa noite de forró Peixão, chão e pó Se ama como estrela, no aço do mar é pó Que paixão, acesa como a luz de sol No lume da fogueira, numa noite de forró Peixão, chão e pó Se ama como estrela, no aço do mar é pó Que paixão, acesa como a luz de sol Tiri-li-li-li-la, solta o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tiri-li-li-li-la, essa saudade Calor, que vai a céu e o balão Que voa meu balão A solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Oh, 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 oh Chega meu pó, que forró já começou Oh, 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 oh Chega meu pó, que forró já começou Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas A palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas A palha do meu chapéu Até ridinha que não vê essa céu Tá de capim na boca Assustado olhando o céu E de mansinho a safona ele pegou Cantando o menino E de mansinho a safona ele pegou Cantando o menino No São João No São João No São João Do Carneiro e do meu amor Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas A palha do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas A palha do meu chapéu Cadê ridinha que não vê essa céu Tá de capim na boca Assustado olhando o céu E de mansinho a safona ele pegou Cantando o menino E de mansinho a safona ele pegou Cantando o menino E do São João No Carneiro e do meu amor E bora vai daí Eu que vim Tche 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 Fala galera, fala gente Olha que eu tô passando aqui Pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever No nosso canal do Youtube do nosso programa Cantos e Potos. Está gostando de um vídeo semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Enjoei e troquei óticas de NIS. Seus óculos antigos valem duzentos reais na compra de um novo. Será que está na hora de trocar meus óculos? Escute seus óculos antigos e aproveite. Óticas de NIS. Na Casa da Madeira, você encontra madeiras em geral. Madeira bruta e aparelhada, Massaranduba, Jatobá, Madeirite, telhas e tec para piscina. Casa da Madeira, BR duzentos e trinta, estrada de Cabedelo. Carinha de capoeira, carne de sol e buchada. O bacão arrumadinho, carne de bode guisada. O melhor da culinária nordestina e a cerveja mais gelada. Lugar de comer bem é o bar da buchada, bar da buchada. A Casa dos Troféus, medalhas e estruturas tem tudo para o seu evento. Sejam premiações para competições esportivas ou placas para homenagens e solenidades. Na Casa dos Troféus tem ainda estruturas com grids, tablados, tendas e disciplinadores. Entre em contato agora mesmo pelo telefone nove oito oito zero três quarenta e um vinte e nove. A Casa dos Troféus fica na rua dois de fevereiro, número três três nove no bairro do Rangel. Eita que arretado! Começou o São João barato e facilitado em até dez vezes sem juros do lojão da econômica. Tem luz de cristal por dez de oitenta e sete e cinquenta. Mas se acoplada com dois acionamentos fica seis de cinquenta e cinco e noventa. A cerâmica é quarenta e quatro e noventa. Já o porcelanato é cento e sete e noventa. E a lâmpada inteligente é só trinta e três e noventa. Aqui a gente tem mania de vender barato, hein? Vem pro lojão da econômica! E olha só, você aí tem que tá curtindo o nosso canal, curte os nossos vídeos, o nosso trabalho, curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia. Deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos, assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo, promovendo a nossa cultura. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, teu sininho e fica em dia, fica por dentro de tudo que a gente promove, o conteúdo voltado à nossa cultura, a nossa música e a nossa terra, claro, a nossa poesia. Beijos carinhos e um abraço pra terra!